Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu quero deixar uma dica bem legal aí, uma dica aqui pra você que utiliza várias abas, geralmente quando vai abrir o seu Chrome lá, tem muita coisa que você acaba abrindo, né? E aí vira uma bagunça, daqui a pouco você quer voltar lá numa página tal, já nem lembra mais onde é que ela tá e acabou perdendo, acabou fechando, fica muito desorganizado, né? Então o Chrome agora teve uma atualização aí, acabou se atualizando e ficou uma atualização bem legal, onde você pode estar separando, criando aí uma separação aí pra você se organizar melhor entre todas as suas abas que você acaba abrindo. Mas se você tem interesse, então fica comigo, vou mostrar nesse vídeo então como ficou essa atualização do Google Chrome e também se você quiser já usar e organizar as suas páginas, aí as suas abas. Então fica comigo, acompanha aí que eu vou mostrar pra você na minha tela. Então pessoal, muito bem. Se você quiser, então eu tô aqui com um, eu tô aqui numa página aqui, olha só, você pode ver quantas abas, quantos Facebook, quantas abas eu tenho aberto aqui em cima, hein? É uma penca, como se diz, de abas abertas, né? E como é que funciona? E sem contar que eu tenho uma outra tela, né? Então eu não tô mostrando nessa aqui, mas eu tenho mais uma tela ao lado que tá com mais um monte de abas abertas. E agora com essa nova atualização aqui do Chrome, então você vai poder colocar, organizar, por exemplo, aqui são redes sociais, por exemplo, um assunto X lá, redes sociais sobre marketing. Então você vai colocar aqui uma aba como marketing. Logo aqui você vai colocar, daqui a pouco você tem três contas de e-mail, então você vai colocar e-mails. E aí vai ficar ali. Bom, vou mostrar pra ti. Mas primeiramente, preciso falar pra você que você precisa verificar se o seu Google Chrome está atualizado. Então pra ele estar atualizado, você tem que clicar aqui nesses três risquinhos, tá? Você vai clicar aqui e vai vir aqui embaixo em ajuda sobre o Chrome, tá? Você vai clicar ali, olha só, vai abrir aqui e ele vai ficar girando ali. E se não tá atualizado, ele vai atualizar pra versão, tá? Tem que tá no mínimo nessa versão aqui, 81, a versão 81 no mínimo, pra dar certo aí, pra estar funcionando, tá? Eu já tô na versão 83. Tem que ter a versão 81 pra cima, tá? Então depois que você verificou e o teu Chrome estar realmente atualizado, se ele não tiver, ele vai estar atualizado, ele vai pedir pra ele reiniciar o teu navegador, você vai reiniciar, tá? Depois disso, pessoal, você vai vir aqui, ó, vamos fechar essa aba aqui, vamos abrir uma aba nova, tá? E você vai colocar isso aqui, ó, eu vou deixar esse bloco de nota aqui, que eu anotei aqui, ó, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, essa legenda. Então, pra você pegar aqui, simplesmente aqui, ó, pegar aqui, ó, isso, Chrome, com bar aqui, ó, esse aqui você vai pegar, vai vir aqui, vai colocar aqui em cima, vai dar um Enter, e observe que apareceu esse azulzinho, vai dar um Enter. No meu, pessoal, apareceu aqui, ó, três opções mais, todas essas opções. Provavelmente, talvez, pra vocês apareçam somente essa opção. Ela vai estar com Default, e vocês têm que mudar pra Enable. Mudando aqui, deixando assim, como está, tá? Você tem que deixar assim. Aí, pessoal, quando você vir aqui, ó, bom, depois vai estar ativado, vai aparecer assim, ó, Aviso, Recursos Experimentais à Vista, tá? Ó, ativando esse recurso, tal, 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 tal. Beleza, então, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui, eu tô aqui, e essas três abas aqui, eu utilizo, por exemplo, pra criar arte ou algo de gênero. Então, a gente vai clicar aqui em cima. Nós vamos clicar em cima, pode ver que vai aparecer essa opção aqui, ó, Adicionar a Novo Grupo. Então, eu vou clicar aqui, Adicionar Novo Grupo. Aqui, você vai poder colocar as cores, então, pra fazer a separação, né, das abas. Então, aqui, vamos colocar, por exemplo, que seja um verde. Ficou verdinho, pode ver. E eu vou dar um nome aqui, ó. Ah, por exemplo, aqui, eu vou colocar Canvas. Beleza. Pode ver, então, pessoal, que já ficou aqui a opção Canvas. Aqui, eu tenho outra aba aí aberta. Então, aqui, eu iria colocar, por exemplo, eu iria criar, adicionar um novo grupo. Eu iria criar um outro grupo aqui. E assim, pessoal, vocês vão fazendo com todas as suas abas. Vocês vão selecionando as abas aqui, vendo o que cada assunto que é, e vai separando elas. Por exemplo, aqui, se fosse tudo aqui, até aqui fosse Canva, por exemplo, eu iria ter todas essas aqui, seria um Canva. E ia separar aqui pra frente, eu já iria colocar uma outra aba, com outro nome, outra cor, fazendo a separação das outras também. Acho que deu pra entender, né, pessoal? Então, beleza, pessoal. O vídeo de hoje era isso. É uma dica aí sobre a atualização do Google Chrome, que é pra você que usa muitas abas, igual a eu aí, que fica com um montão de aba aberta. Então, pra ficar um pouco mais organizado, tá? Eu acabei vendo essa atualização hoje, antes que você se pergunte, assim, ah, ele tá falando sobre a atualização ali, sobre a organização, mas nem ele não colocou ainda. Então, eu fiz a atualização hoje, eu fiz hoje de manhã e ainda não me sobrou tempo, mas agora eu já vou estar colocando tudo organizado nas minhas abas ali. Vou deixar todas elas bem organizadas, tá? Vou separar ela por nomes e tudo mais, vai ficar bem legal. Então, também, pensei nisso, pensando nisso, eu quis contribuir, né, e deixar essa dica aí, pra ajudar também todos vocês aí também. Vamos compartilhar, né, como se diz, então vamos compartilhar essa ideia legal aí, tá? Se você conhece mais alguma pessoa que é, sim, igual eu, você, que usa várias abas abertas aí, compartilhe essa ideia aí, troque essa ideia, avise pra ele aí que tem uma atualização bem legal, que ele pode estar dividindo aí suas abas, separando, deixando mais organizado, beleza? Então, se você gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreve aí no canal, tá? Que essa semana temos muito mais vídeos bem legal. Até o próximo, galera. Até. Tchau, tchau.